Bom dia você que está em casa, isso mesmo, já começou as inscrições para o Enem e com isso também se intensificou a preparação dos alunos para o exame nacional que dá acesso ao ensino superior, né? E sobre isso nós vamos conversar com a diretora da unidade de mediação tecnológica da Seduc, a Viviane Carvalhedo. Bom dia! Muito bom dia Raiane, muito bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Antena 10. Estamos à disposição para falar de preparação, para falar de mobilização do Enem e para falar do período de inscrição desse que é o segundo maior exame de acesso à universidade do mundo inteiro. Viviane, o que mudou do Enem do ano passado para cá? Olha, a novidade que nós temos para o Enem, entre o Enem 2021 e para o Enem 2022, é a forma de pagamento. Pagamento agora, o Enem aderiu ao pagamento via PIX e também ao pagamento na forma do cartão de crédito. Então o candidato participante do Enem que não teve a isenção da taxa aceita ou que não realmente solicitou a isenção da taxa, ele pode pagar o boleto, via boleto ou via QR Code, através do PIX e através do cartão de crédito, podendo ainda até parcelar o pagamento da taxa. E com relação ao Enem digital, o que que tem? Tem alguma novidade? Qual é a previsão para que a prova se torne, pelo menos na maioria digital? O Enem digital, ele foi programado, ele foi planejado ainda no ano de 2015, com previsão para finalizar as etapas de transição até 2026, de forma que é uma transição gradual e o MEC disponibilizou desde o ano de 2000, iniciou em 2020, 2021 ele manteve o número de vagas no país inteiro para todos os estados que tiveram vagas disponíveis para o Enem no forma digital e esse ano segue com as mesmas 101 mil vagas disponíveis. São dois editais, portanto, o edital do Enem impresso e o edital do Enem digital, eles são duas versões separadas para que o candidato participante que vá realizar a sua inscrição, ele já faça a opção pelo Enem digital ou o Enem tradicional impresso na página do participante. E a novidade é que esse ano o MEC decidiu manter o número de vagas, realmente para fazer a prova na versão digital. A diferença da prova da versão do Enem impresso para o Enem digital, que muitas pessoas já chegaram para nós perguntando se o Enem digital é fazer a prova no computador em casa, não é assim. Sim, o Enem digital é uma prova aplicada nos centros de aplicação definidos pelo Ministério da Educação através do Inep, naqueles espaços cadastrados dentro dos estados de cada unidade federativa e em laboratórios de informática com capacidade para fazer a aplicação das provas. Sim. O que seria diferente com relação a fazer a prova em uma escola, normalmente, ou fazer do exame digital? O que muda para o aluno e o que muda na aplicação? O que muda na aplicação é o recurso que o MEC disponibiliza para fazer a aplicação, toda a logística de aplicação da prova, para além da segurança na hora de realizar a prova, porque essa prova é codificada, ela tem um código de acesso, o participante só acessa no momento exato em que a equipe que vai, a aplicadora, vai liberar o acesso do computador através de uma senha cadastrada, tudo isso é controlado pelo MEC e pelo Inep e além da instituição que será responsável pela aplicação, que ganha o consórcio de aplicação no momento em que as provas são realizadas e basicamente o estudante vai para um laboratório e pode estar em uma escola também, né? Pode ser selecionada uma escola com estrutura para fazer essa aplicação. Viviane, para o aluno que estuda em uma escola pública, como é que ele vai poder se preparar para o Enem efetivamente? O que é que tem de apoio para que ele estude, intensifique os estudos para fazer a prova do Enem? Bom, a Secretaria de Educação, desde o início dos anos 2000, ali em 2003, Raiane, ela iniciou uma primeira estratégia de preparação para o Enem dos estudantes da rede pública, que chama Cursinhos Populares, ali por volta de 2012, houve uma parada e ele retorna em 2015 com o chamado Pré-Enem Seduc, que foi um programa que trabalha a frente de inclusão universitária e de 2015 para cá, o programa Pré-Enem Seduc, ele vem agregando várias ações que trabalham a frente de inclusão universitária, com mobilização, com reforço para o Enem, com preparação dos estudantes e a gente vem versionando, olhando para o futuro, olhando não só, trabalhando revisões presenciais, nos grandes auditórios, a gente tem aplicativo, nós, durante a pandemia, nós versionamos as nossas revisões para o formato de lives, onde a gente tem consultores do Enem, onde a gente também mantém salas de aula online, grupos no Telegram, aplicação de simulados, nós ainda mantemos isso tudo conectado com a matriz de referência que é trabalhado no Enem. O que é mais interessante é que o nosso estudante ainda tem estratégias como o passe livre Enem, que é um gesto do governo do Estado em disponibilizar, durante as provas do Enem, gratuidade no transporte público, seja ele em Teresina, onde a gente dá o passe livre, e no interior a gente mobiliza todos os estudantes de todos os 224 municípios a fazer as provas no centro de aplicação, porque são apenas 32 centros de aplicação, municípios, polos de aplicação no Estado inteiro. Então, veja como é a logística para você trazer estudantes de 224 municípios para 32 municípios, polos de aplicação. É uma logística imensa, mas a gente tem conseguido, por conta disso, de todas as estratégias de mobilização e preparação para o Enem, que a escola faz, que o chão da escola já prepara e que o pré-enense é do que vem consolidando, nós somos há cinco anos consecutivos um dos Estados que mais coloca pessoas para realizar as provas do Enem no país inteiro. Com relação aos alunos do interior, eles também têm todo esse apoio? Tem todo esse apoio, tem toda essa estratégia. Nós disponibilizamos a plataforma do Canal Educação, que é o Centro de Mídias do Governo do Estado, onde a gente executa as ações, disponibiliza nos kits de mediação tecnológica, para que o estudante possa fazer o preparatório Enem dentro da escola, através dos kits de mediação e também com transmissão pelo YouTube, onde a gente consegue disponibilizar para quem está em casa, simulados, correção coletiva de redação, onde a gente mantém uma equipe engajada, tanto de monitores quanto de professores, para que eles possam tirar as dúvidas, reforçar também as habilidades e as competências. E é isso, esse engajamento que cria uma energia de trazer para o estudante do Piauí aquela imagem, aquela ideia, aquele sentimento de que eu vou fazer a prova, porque eu tenho certeza que eu estou bem preparada. E aí o Piauí, há cinco anos, vem se destacando nacionalmente como um Estado que aprova muito, se destaca em notas do Enem, número de estudantes que tiram notas acima de 900 pontos, é realmente impressionante. Na escola pública, nós temos muitos, para nós já ficou realmente muito tranquilo receber os nossos 900, 900 mais, 980 e diga-se de passagem, 980 pontos, é uma nota mil de um dos corretores, porque são dois, então se um deu mil e o outro deu 960, na média acabou. Então nós temos muitos estudantes da rede pública que têm nos orgulhado bastante com esses resultados. Para quem já concluiu o ensino médio, o que é fazer o Enem? O que é que ele pode fazer? Como a Seduc pode ajudar? Ele pode conseguir fazer um preparatório? Como é? Boa pergunta. O governo do Estado não faz acepção de pessoas, então essa plataforma de preparação do Enem, que é o pré-Enem Seduc, a gente executa 20 ações que trabalham a mobilização e a frente de inclusão universitária, e a gente não, nós, a secretaria, não faz acepção de pessoas realmente. Então, é para o participante do Enem que deseja fazer uma preparação mais intensiva, mas a gente tem as revisões, a partir de agosto, as revisões presenciais nos municípios, a gente sai na caravana pré-Enem Seduc de Parnaíba até Corrente, visitando as grandes regiões, levando revisões presenciais, fazendo a transmissão também, porque é uma revisão híbrida, depois que a gente viveu aí a situação de pandemia, a gente não volta mais para o momento de 2019, então nós fazemos revisões híbridas, a gente transmite para quem está em casa, para quaisquer pessoas que estejam interessadas em revisar, em reforçar os conteúdos e ainda para quem estiver nas regiões e puder ir aos auditórios durante o período das revisões presenciais. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença.